Fala galera, aqui é o Eniel, se inscreva na Sancho TV. Lembro dessa foto. Lembro. Inclusive tenho ela, propriamente dito, revelada. Uma das duas principais amizades que eu fiz aqui no clube, que é a Catelyn e a minha amiga linda. Lembro bastante. Muito bem. Mandei mensagem para ela que soube que ela não voltaria, acho que foi uma das partes mais tristes de ter voltado e não ter encontrado ela, porque, como eu falei, foi uma das principais amizades que eu fiz aqui. Eu cheguei no Santos, eu tinha 15 anos, me recebeu de braços abertos, me deixou em casa, me fez eu sentir em casa. Então, a Catelyn é uma menina especial demais e fiquei triste por ela não estar aqui, mas, por outro lado, também poder voltar e ver a Catelyn, que é uma menina que já acorda rindo, brincando com todo mundo. acho que não tem preço. Estou feliz em rever essa foto aqui. É a Erika. É uma menina também que foi muito fundamental no meu crescimento aqui no clube. A gente jogava na mesma posição. Então, ela me incentivava, me ensinou muito também. É uma menina muito especial que eu tenho um carinho muito grande também por ela. Assim também que eu soube que ela voltaria, já mandei mensagem para ela, inclusive encontrei ela no jogo da Magali, que a gente sempre faz no final do ano. Já falei que estaria muito feliz em voltar e jogar com ela. E a gente tem uma amizade bacana, uma parceria muito boa também. Independente da distância, o amigo se faz presente, né? E elas foram umas meninas que, mesmo longe, na Coreia, sempre me mandavam mensagem, me dando parabéns pelos jogos, pelos títulos, sabendo como eu estava, eu acho que isso não tem preço. Poder voltar e ver que, tipo, a amizade é a mesma coisa é muito legal. Beatriz, poxa, ela foi minha família lá, né? Eu conheci a Bia, eu tinha 13 anos de idade na seleção sub-17. Acho que a gente passou por todas as etapas juntas, tanto de bons e maus momentos. Ela foi uma companheira nata lá na Coreia. Eu desejo todo sucesso para ela agora lá na China também. A essência ainda é a mesma, né? Aqui eu estava realizando um sonho de estar jogando ao lado de Marta, a Cristiane, que veio agregar depois, a própria Aline Calandrimi e a Aline Pelegrino, que eu acompanhava muito. Mas a essência ainda é a mesma, eu acho que mudou o amadurecimento profissional. Eu cresci muito mais como atleta, como pessoa também, mas hoje eu já tomo melhores decisões individualmente. Aprendi a marcar, tive que aprender a marcar lá na Coreia. Então, estou muito mais madura nesse sentido de estar fazendo o melhor dessas escolhas. Eu confesso que eu não esperava ter realizado esse sonho tão cedo, com 15 anos. Mas eu sempre tive vontade imensurável de estar jogando ao lado dela, de conhecer ela. E, meu, ela é espetacular. E, além de rainha, ela é uma ótima companheira, uma ótima amiga. Ela me ajudou muito também no meu crescimento aqui no Santos. Eu acho que a maioria dos passos que eu fiz na Libertadores foram dela. Então, é uma menina, é uma mulher que eu dispenso comentários. É a rainha. Quando ela me falou sobre a vida dela, sobre tudo que ela passou, isso fez com que eu tomasse mais vontade, corresse muito mais atrás do meu sonho. Não desistir fácil das coisas que eu quero, que eu almejo para a minha vida. Então, ela foi muito fundamental também na minha vida particular. Essa aqui foi num sul-americano recente. Estava do lado das duas melhores jogadoras, na minha opinião, que é a Marta Cristiane. Admiro bastante a Formiga também. Mas essa foto aqui eu tenho, inclusive, num quadro em casa, que não tem nem o que falar. Está do lado ali da Cristiane, a Marta apontando para você. É só quando eu era criança para estar imaginando isso. E hoje é mais do que um sonho, né? Acho que representa o começo da minha história aqui no Santos, né? Eu sempre fui muito crente em Deus. Eu sempre acreditei que Deus era o alicerce de tudo. E quando eu vim para o Santos, eu me aprofundei muito mais em conhecer ele e ver que ele é muito mais do que apenas um Deus. Ele é um amigo, presente. Quando a gente acredita realmente nele, as coisas dão certo. E aqui eu lembro que essa camiseta eu ganhei do Rinaldinho. Então, esse gol foi algo que marcou também muito a minha vida no futebol. Eu uso ela nos Jogos, tanto que estava com ela lá na Coreia também. Acho que tem uma foto da Coreia eu tirando a camisa e mostrando. É a mesma? É a mesma camiseta. Esse dia eu acho que é o dia mais feliz de todo atleta, né? Sendo campeão. Eu acho que mais do que isso, coroa o ano de um elenco fechado. De um elenco que queria realmente levantar o troféu. É um dia especial. Acho que todas que estavam aqui se lembram de tudo que a gente passou também, né? E é de alegria. Eu olho para essa foto e me dá uma alegria profunda. Espero repetir esse ano bastante. Eu não acredito, sabe, que eu tive do lado delas, que eu julguei com elas. E eu acho que só essas recordações mesmo fazem a gente sentir esse gostinho especial de novo. E hoje para a gente revelar foto, né? Tem que ser uma foto muito especial. Você falou aí, acho que a gente acertou na escolha. Demais. Você tem algumas até inclusive reveladas. Sim. Que foto você gostaria de tirar esse ano que você revelaria e penduraria na parede da sua casa? Eu revelaria, se Deus quiser, o título do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Essas são fotos que eu pretendo revelar, se Deus quiser. E a classificação para Libertadores, né? Eu estou feliz de estar voltando, de conhecer muitas meninas novas que eu não conhecia. Mas o grupo está bem fechado, está bem unido. O ambiente está muito gostoso de trabalhar. O Guilherme é um excelente treinador. Trabalhei pouco com ele na seleção. Mas hoje eu consigo ver a essência dele, a essência do trabalho. Tem tudo para ser um ano espetacular. Minha função hoje como espelho, entre aspas. Às vezes a ficha não cai, né? A gente às vezes não sabe da imensidão que a gente tem de importância para as pessoas que vêm atrás da gente. Mas eu pretendo ajudar da maneira que eu também fui ajudada pela Marta, pela Cristiane, a Érica, a Kelly. Enfim, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Que elas precisarem de mim, estarei aqui. Galera do Santos, primeiramente queria agradecer o carinho, pela receptividade que teve com a gente, comigo e com as sereias. E convidar todos para dia 8, 5 horas. Torcer pela gente contra o Flamengo, tá bom? É nóis! Tchau, tchau.